Excesso de pureza se torna fraqueza. Na maioria das vezes que eu fui muito puro, entre aspas, aquilo se tornou uma fraqueza e as pessoas usaram aquilo contra mim para me prejudicar. Até mesmo no meio da igreja, no meio dos irmãos, entre aspas. Cuidado, não confunda pureza com ingenuidade. A Bíblia diz que o coração de Davi era um coração segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração puro, porém, ele era um estrategista de guerra. Entenda o que Jesus, o caminho, disse. Que nós deveríamos ter um coração puro, ser puros como uma pomba, mas também sermos prudentes como uma serpente. Pegue essa chave.